Se não bastasse uma festa com tanto glamour, convidados especiais, comida impecável, buffet perfeito, homenageados de peso, ainda contamos com grandes atrações. Confira! Festa linda, com música boa, é com ele mesmo, né? Coisa boa estar aqui mais um ano nessa festa, com essa energia maravilhosa da Natália, né, que ela tem, e contagia todos nós que estamos aqui participando, tocando desse evento, uma alegria muito grande, de verdade. É uma honra ter um músico com tanta qualidade como você, e acredito que você esteja também feliz de estar tocando para um público de médicos, médicos profissionais da saúde, que são tão fãs também do seu trabalho. Ah, muito feliz, muito feliz para estar tocando com um público tão seleto, preparei um repertório, assim, especial para esse momento, estou muito satisfeito. Quando a gente falou o nome Paulo Ricardo, todos os médicos, profissionais da saúde, todos os convidados da festa, ficaram com mais vontade de vir para a festa. Não tem nada mais importante do que a vida, e para mim é uma honra estar participando de um evento que reconhece e premia essa galera que cuida da gente. E realmente é uma festa da honra, porque a gente sabe que eles são incansáveis, né, e como você falou, a medicina passa por muitas dificuldades, mas eles estão ali exercendo a missão, né, com todo louvor. Agora, já que o programa é check-up, conta esses segredos dessa boa forma, dessa beleza. Você está cada dia melhor. É a música também? Olha, eu não posso dissociar isso. A música está comigo a minha vida toda. A gente teve esse privilégio de fazer parte de uma geração muito talentosa, dessa explosão do rock nacional nos anos 80. Agora, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que o trabalho que a gente desenvolve no palco é 80% físico, é saúde, é condicionamento. A gente tem a sorte de ter à nossa frente grandes estrelas, grandes talentos de uma geração à frente da nossa, como Roberto, Caetano, Chico, Gil, Milton Nascimento, todo mundo mostrando que, aos 80 anos, você pode estar muito bem ainda exercendo a sua atividade, porém, saúde em primeiro lugar. São pessoas que, desde sempre, se cuidaram e tal. Então, existe todo esse lado místico da música e da arte e tal, mas, na hora do show, é basicamente quase que uma partida de futebol. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar condicionado e não tem segredo nenhum. É um cuidado mesmo. Alimentação, atividade. Alimentação, atividade, é isso. E assistir ao check-up. De vez em quando tem que assistir. Check-up anual, check-up anual desde os 40 anos. É fundamental. Quando a gente vê alguém que ficou sabendo de algum problema em cima da hora, normalmente, eles poderiam ter sido evitados se fossem diagnosticados. Então, quer dizer, não só o programa check-up, o troféu check-up, mas o check-up em si é fundamental na vida de todo mundo. Olha, eu queria passar a noite toda de gente entrevistando. Mas, olha ali a fila para tirar foto, não é? Mais um beijo bem grande. Arrebenta lá no show. Obrigada. E eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que esse troféu vai ser inesquecível. Obrigado. Beijo. Parabéns a todos os vencedores. E para quem não venceu, esse ano, ano que vem, tem mais. O amante. Rock and roll. Hey! Desfazem paz do que inimigo Não me ouviu te amar Desfaz-se assim de mim Que isso faz como qualquer um Pode ser Você pode dar um pouco e assim de mim Graças ao céu, a paz e sem ser E arrubei o hotel Já sei Um é pouco, dois é um Guilhermino Benevides, diretor da banda Kayaka A banda que está presente nos maiores eventos do estado do Ceará É uma noite de glamour, de sofisticação É o segundo ano que eu assino também a cenografia do palco A gente procurou utilizar os tons do evento É o preto e o dourado Então eu trouxe o preto e o dourado Para o palco com o tom de amba nos neon flex A gente tem um telão de LED gigantesco E como elemento surpresa Como a cereja do bolo Eu trouxe espelhos para o palco A gente tem um espelho que ele dá uma dimensão maior Ele triplica o espaço Além de ser um toque sofisticado Com glamour E que chama muita atenção de longe E a banda Kayaka Fecha o evento, né? Numa pegada que a gente sabe que o médico gosta Com muito forró, muito forró atual Muito forró das antigas Tem o axé com a Lorena Baia E é isso, alegria, felicidade Nesse segundo ano de entrega do Troféu Check-Up 2024 O Guilhermino, ele é um cenógrafo Ele maravilhoso A toda estrutura da Kayaka A gente tem uns cantores, né? Eu, Dinho, tem mais outros cantores que não estão aqui hoje A gente tem um balé também incrível Então a banda é composta por muitas pessoas Por músicos maravilhosos Então, assim E sem contar a animação, né? A gente está, graças a Deus, sempre animando E sendo recíproco, né? Tudo isso, essa animação A gente recebe e a gente retribui E é um prazer estar mais um ano Juntamente com a Natália Com essa festa linda, organizada Nesse lugar incrível que é o Palat A gente está muito feliz Hoje, nessa noite maravilhosa aqui do Check-Up A gente vem trazendo muita novidade Músicas atuais Músicas que ficaram marcadas Enfim, um repertório bem diferenciado Que a banda Kayaka traz Para a galera curtir demais Olha o forró Estou alacionado A soma de levantos Estou alcançado O meu dado e o que ouço O seu não se vem para o seu Quer ver? E a fé que se pergunte O que? Vai sair, vai sair Quando você volta em tentada Eu vou cair Vai sair do bem O Palat, um buffet Mais uma vez Sendo o cenário magnífico desse troféu E a Luciana Devia ser até uma das homenageadas Como é estar mais uma vez aqui com a gente? É muito emocionante Porque é uma festa Como você disse Uma festa de honra Poder homenagear As pessoas tão importantes do nosso estado Na saúde, na beleza Do autocuidado, na estética Então assim, é muito bom Muito bom estar aqui com vocês Novamente E o projeto hoje está bem diferente do ano passado Ano passado nós trabalhamos com tons de prata E esse ano nós estamos trabalhando com tons em ouro O fúcsia, né? Umas table plantês, umas mesas diferentes Assim, eu acho que vocês vão gostar Primeiramente quero agradecer a oportunidade A Natália tem me dado essa função De estar à frente desse evento maravilhoso Ela que já é uma parceira de muitos anos, né? Desde quando os gêmeos nasceram A gente começou a realizar eventos juntos E está de volta Na vida dela Está de volta com esse projeto Super arrojado, especial E importante para a nossa cidade É motivo de muita alegria De muita honra Para definir esse evento Sem dúvidas é emoção Né? Por várias vezes eu peguei Vários convidados emocionados Chorando Assim, a comoção foi muito forte Eu chorei Eu também Então, assim, eu acho que Eu acho que a emoção Foi a palavra que definiu esse evento Foi uma noite de glória Foi uma noite de reconhecimento E foi uma noite Para contar a história De profissionais Não especiais e renomados Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções no mar Eu quero ouvir o meu coração Eu quero ouvir o refrão Eu quero ouvir o meu coração Eu quero ouvir o meu coração Que deve despertar o meu coração Eu quero ouvir 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 o meu coração